Música A gente estava com a expectativa de que esse Rei da Praia seria um dos mais espetaculares da história desse torneio. Isso se comprovou aqui na Arena. Excelentes jogos, um nível altíssimo e dois grandes campeoníssimos indo para a final. O Alisson e o Ricardo. Então quem vier amanhã também pode ter certeza que vai ter um grande evento para realmente fechar esse Rei da Praia e premiar esses 15 anos dessa competição. É um prazer estar falando com vocês direto aqui de Ipanema, onde está tendo o Rei da Praia esse final de semana. Espero que vocês compareçam amanhã. É uma disputa muito grande, vai ser entre meus ex-parceiros, o Alisson, o atual, e o Ricardo agora, jogando, joguei com ele nas Olimpíadas. Espero que seja um grande desafio. Aí galera do Portal aí, gostaria de convidar todos vocês para ver esse belo espetáculo de vôlei de praia. Amanhã é o meu dia, torcer aqui para o novo Rei da Praia. Valeu! Nenhum ano foi fácil para mim, mas esse ano foi muito difícil porque eu tive que jogar com o Evandro, ele tem 2x10 e eu tenho 2x3, a gente não defende. Eu tive a sorte de ganhar o primeiro jogo, então me ajudou muito, depois com o Pedro Cunha também. E depois eu tive que motivar o Bruno, depois de duas errotas, estar desclassificado. Então assim, o segredo é jogar cada jogo, cada set, como se fosse uma brincadeira, mas com responsabilidade. Então assim, que vocês lotem isso aqui. São 8 grandes atletas, os melhores do mundo, que vençam melhor, espero que seja eu, mas espero que a torcida curta também, que é um evento maravilhoso. Esperem amanhã que eu vou tentar tirar essa grande coroa e a camiseta dourada do Alisson. Vou fazer o meu melhor, espero contar com essa vibração de vocês aqui na Arena e fazer esse caldeirão ferido. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho